Nesses dias de frio, tem coisa melhor do que uma sopinha, gente? Pra mim ainda me leva pra memórias na casa da minha avó. Dona Tereza fazia sempre as melhores sopas. Hoje eu vou te ensinar duas. Uma sopa de mandioquinha e um creme de batata. Fica comigo, vou te passar os ingredientes. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e seu comentário. Qual é a sua sopa preferida? Então, bora para os ingredientes da sopa de mandioquinha. Eu tenho uma água quente, que eu vou colocar minha mandioquinha. Mas você também pode fazer um caldo de legumes. Com cebola, salsão, cenoura ou outros cortes de legumes que vão sobrando aí na sua casa. A gente não desperdiça nada. A gente salva e faz um delicioso fundo de legumes. Aqui eu vou usar dois tabletinhos práticos e rápidos. Mistura tudo e é só deixar cozinhar. Mandioquinha cozida, nós vamos bater no liquidificador. Sempre que a gente vai bater líquidos quentes no liquidificador, tem que tomar cuidado para você não tampar direto o liquidificador. Deixa um pedacinho aqui, ó, para o vapor sair. Vou voltar para a panela. Enquanto a minha sopa de mandioquinha apura o gosto, eu vou fazer o acompanhamento, que é um delicioso alho poró. Para o alho poró, você vai precisar de manteiga na panela. O alho poró já cortadinho. E sal. Minha sopa já apurou bem e já está, ó, bem cremosa. Agora eu vou acertar o sal. Adicionar o cheiro verde. E o alho poró, eu gosto de fazer desse jeitinho. Eu coloco metade na panela, misturo e a outra parte vai por cima da sopa. Vem ver de pertinho, que delícia! Primeira sopa prontinha. Bora para a segunda receita? Creme de batata. Para essa receita, você vai precisar de batata, já descascada e lavada. E a diferença aqui é que nós vamos cozinhar no leite. Vou temperar com sal. Uma pimentinha do reino. E claro, você pode temperar do jeito que você mais gosta. Enquanto as batatas cozinham, eu vou te ensinar dois acompanhamentos. Primeiro, bacon. Não tem erro, batata e bacon é uma delícia, né? Então, panela. E bacon. Bastante bacon aqui dentro. Vou deixar o bacon aqui cozinhar lentamente, porque toda gordurinha que soltar desse bacon, eu vou usar para fazer os croutons. Bacon prontinho. Vou adicionar mais um pouquinho de gordura, nesse caso, o azeite na panela, que já está com gostinho de bacon, que está muito gostoso e muito aromático. E adicionar os nossos croutons. Pão de forma, sem casquinha, cortado em cubinhos. Para dar mais sabor, pimenta do reino. Não é só um pãozinho, é um pãozinho cheio de sabor, gente. Alho em flocos. E orégano. Vai mexendo a sua panela, para não tostar demais de um lado. A ideia é pegar todos os lados, ó. Se você sentir vontade, se você sentir que precisa, pode colocar mais um pouquinho de azeite. Mas vai devagarinho, porque a ideia é que esse pãozinho fique bem crocante para acompanhar a sua sopa. Aliás, não só sopa. Croutons é uma maravilha para acompanhar saladas também. Croutons prontinhos, ao mesmo tempo que a minha batata já está cozida e está prontinha para ir para o liquidificador. Vou voltar para a panela. para apurar e consertar o sal. Olha que cremosidade. Dica da Mari. Aqui eu vou consertar o sal e a pimenta. Para mim está pronto, porque eu vou acompanhar com bacon e croutons. Mas você também pode finalizar com queijo. Queijo parmesão, gente, fica delicioso. Vale a pena testar? Teste e me conta aí nos comentários o que é que você achou. Sopa de mandioquinha e um creme de batata, que está delicioso. Pronto para a gente servir. Para acompanhar, bacon, croutons e alho poró. O alho poró vai na sopa de mandioquinha. Lembra que eu já tinha colocado o alho poró dentro? E agora vai alho poró por cima para acompanhar. Adoro. E no creme de batata, bacon. E os croutons. Ai, que delícia. E aí, qual que você gostou mais? Me conta. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar aqui com a gente. Sempre tem receitas boas e várias dicas. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e 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 se inscrever no canal, at